Olá, meu nome é Ricardo Motta, estou aqui para entrevistar os candidatos a Conselheiro Federal pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. As eleições acontecem no próximo dia 30 de outubro. Nós vamos entrevistar agora a Chapa 2, que é formada pela engenheira eletricista Tereza Neumann Santos de Freitas e como suplente o engenheiro eletricista Jorge Alberto Barreto Rebouças. Nós temos algumas regras que os candidatos precisam saber. Nosso tempo de entrevista são 15 minutos para perguntas e respostas, com mais 5 minutos para considerações finais. As perguntas poderão ser respondidas pelo titular e ou pelo suplente. Somente o titular e o suplente poderão ter acesso ao local onde nós estamos agora, que é no oitavo andar, do prédio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará e eventuais apoiadores, num limite de 5, deverão ficar à espera no plenário. A partir de agora, doutora Tereza, doutor Jorge, estaremos iniciando, vamos liberar o nosso cronômetro para começar a entrevista. Começando a partir de agora. Bem, candidato, férdida, por que a senhora é candidata à Conselheira Federal? Primeiro, Ricardo, eu quero dizer que nós tomamos a decisão, eu e o meu suplente, o Ricardo, de eu como titular estar respondendo todas essas perguntas hoje para se dar mais agilidade a esse processo e esclarecermos mais sobre os nossos propósitos. Na realidade, essa candidatura de Conselheiro Federal, ela tem titular, que sou eu, Tereza Noy, uma engenheira eletricista de segurança do trabalho, especialista em gestão pública, já fui empresária da construção civil e de instalações, projetista autônoma, atualmente sou funcionária da prefeitura do município, servidora pública, e o Jorge, que é Jorge Barreto, engenheiro eletricista e especialista em telecomunicações, iniciou a sua, todo o seu trabalho na iniciativa privada, né? Servi-iniciativa privada, né? Pois é, e atualmente está como prestador de serviço autônomo e também de universidades, como profissão de universidades, né? Então, nós entendemos que somos, fizemos uma dupla, que atendemos, assim, pelos tipos de atividades que nós realizamos, nós atendemos, assim, praticamente conhecemos todos os setores e do mercado aonde os profissionais atuam. Então, além disso, entendemos que podemos realmente, estamos comprometidos, não é? Com mudanças, dentro de uma visão de podermos estar participando de forma compartilhada, não queremos realmente ser uma dupla de conselheiros que somente a titular tenha uma atribuição, mas nós queremos fazer com que todo esse mandato, ele tenha uma integração com o Estado do Ceará, com os profissionais de uma forma geral, através do CREA, e isso envolvendo profissionais de todas as categorias, instituições de ensino, empresas, e todo o setor produtivo, tendo uma interação permanente, vendo a questão do que está acontecendo no próprio sistema com o FIA CREA, passando as informações, tendo um feedback das nossas atribuições, do que nós estamos fazendo lá, do que nós estamos deliberando, que impactam diretamente nas profissões e nas... Candidata, a senhora conhece o papel do conselheiro federal? O papel de um conselheiro federal? Sim. O conselheiro federal, ele tem um papel importantíssimo na questão de deliberações, tanto da questão da fiscalização, do processo de fiscalização, porque ele atua no plenário do CONFEA, que é a instância superior de julgamento e fiscalização de todo o processo do exercício profissional. Então, além disso, o conselheiro federal, ele tem a necessidade realmente de ter o conhecimento das legislações, porque ele vai aplicar, mas ele precisa muito mais sabê-las interpretar e se assessorar para poder julgar, porque lá ele está julgando processos, ele está julgando de uma forma que, dependendo da maneira como for feito o seu parecer, ele pode estar trazendo soluções ou problemas para a própria sociedade. Então, a responsabilidade é grande, porque além de atuar dessa forma, ele precisa também estar participando de comissões temáticas, comissões permanentes, grupos de trabalhos, comitês, todo. E além disso, ainda representando, muitas vezes, o próprio sistema, o próprio CONFEA, em assuntos, temas, eventos, questão de interesse do próprio sistema. Então, é assim uma importância significativa. As pessoas precisam entender que dar um voto para um conselheiro federal, você está deliberando para que aquele conselheiro tome decisões em favor de você, como profissional, que está votando lá. Então, nós somos conscientes dessa responsabilidade. E estamos alinhados no sentido de fazermos um mandato diferenciado, entendeu? Onde nós possamos realmente estar mostrando para os profissionais todo esse trabalho que nós, conselheiros, vamos estar fazendo, tanto no CONFEA como aqui no Estado do Ceará. O grande problema que eu acho é o seguinte... A gente tem que passar para a próxima pergunta, doutor Jorge, por favor. Qual o projeto, doutor Jorge, doutora Tereza, qual o projeto, o plano de ações para desempenhar essa função? Nós podemos dizer que a primeira coisa para desempenhar a função de um conselheiro lá, ele cumprir a legislação, aplicar o código de ética profissional e ser justo nos seus, nas suas atitudes. E imparcial, né? Imparcial, total. E pensar que ele está lá representando todas as categorias profissionais. Além disso, nós temos um problema no sistema CONFEACREA, que o plenário não é representado, nem todos os estados têm representação. Anualmente, 11 estados ficam sem representação quando há a renovação do texto. E isso também é uma responsabilidade do conselheiro. Porque nós temos o quê? Que ter a condição de conhecer holisticamente o Brasil, as regiões do Brasil, saber o que está impactando as profissões em cada local do nosso país. E a outra coisa é a questão do nosso plano. Nós apresentamos um plano de trabalho no próprio, quando nos inscrevemos, e esse plano, ele contempla oito propostas que são, elas são bem amplas, mas elas vão dar a oportunidade de nós abraçarmos todos os temas que aparecerem dentro delas. Como, por exemplo, a questão de harmonização das legislações. Se você for observar, hoje nós temos em torno de 33 leis, 400 resoluções, 11 decretos, 83 decretos. Então, nós temos uma legislação imensa. Então, nós temos que trabalhar nessa harmonização das legislações. A questão da valorização profissional, criar uma política permanente de valorização profissional que envolva entidades regionais, nacionais, com fé, creia, mútua. E ser realmente uma coisa para mostrar para o profissional o que é o sistema. Trabalhamos com a questão de fortalecer os CREA Júnior e CREA Jovem, trazendo esses profissionais, os estudantes e os novos profissionais para inserção em todas as atividades do sistema. A mulher, a mulher, lutarmos pela representatividade da mulher, já que nós somos 1 milhão e 200 mil profissionais, temos aí 170 mil mulheres e não temos uma representatividade. Hoje nós temos um conselho que tem 36 conselheiros e uma mulher suplente. Nós temos 20 entidades nacionais que não tem nenhuma presidente mulher. Nós temos as câmaras nacionais, que são 10, só tem duas mulheres. E nós temos várias outras propostas, que são... Se nós pudéssemos aumentar um pouquinho nesse item, diminuir em outro, porque é muito importante a gente falar dessas propostas. Nós vamos ter alegações finais, mais cinco minutos para a entrevista de vocês. Como a chapa analisa o atual cenário das engenharias no Brasil? Falar de cenário das engenharias, eu acho que é uma coisa tão ampla, que não daria aqui para esse tempo tão corrido, nós abordarmos econômica financeiramente e dados estatísticos e isso. Então, eu acho que é mais importante nós nos atermos à questão do emprego, da capacitação, das habilidades dos profissionais para um futuro que já está batendo aqui na nossa porta. Porque hoje nós temos o quê? Nós temos uma gama de tecnologias. Nós temos aí a tecnologia 4.0, que abre toda essa história de drones, de plataforma BIM. Temos a questão dos softwares de planejamento e gestão. Então, se nós pensarmos hoje, podemos pensar na inteligência artificial, tudo isso está sendo inserido nas empresas. E os profissionais estão saindo das faculdades sem estas habilitações, entendeu? Sem muitas habilidades que estão sendo cobradas hoje, como trabalho em equipe, como é uma visão mais holística da própria vida. Tereza, aí eu posso entrar com realmente catedrática no assunto, sabe? Por isso que eu digo, parceria em Juntal com o Fé, com o Fé é muito importante. A Tereza com essa bagagem de conhecimento muito bom há anos trabalhando nisso aí, e eu talvez com a bagagem junto ao mundo privado das dificuldades. Então, isso vai balancear todo esse processo. E de universidades também. As universidades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é que nós enxergamos hoje? Nós enxergamos desemprego, desemprego. Acreditamos que hoje, a partir de agora, o Brasil vai alavancar. Então, está na hora dele alavancar. O que está acontecendo hoje, somente cursos, 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 e não tem pessoas pensando aí na área de... Então, na visão de vocês, como a engenharia poderia contribuir para mudar esse trabalho? Pronto. Eu acho que é o seguinte, nós temos que ter foco no perfil dos novos profissionais. E esse foco, nós já temos institutos realizando esse trabalho, aqui mesmo no estado do Ceará. Nós temos agora o perfil do profissional eletromecânico, do profissional da área elétrica, do profissional da civil. Então, isso, nós temos que nos focar nisso. Por quê? Porque as universidades, nós temos que ir lá para dentro do MEC. Nós temos que lutar para que essas universidades, elas se insinam as novas tecnologias nas matrizes curriculares. Os profissionais, eles não podem mais estar sendo formados dessa forma. As capacitações que se vê no próprio mercado, são capacitações que muitas vezes não têm aplicabilidade no próprio mercado. Então, não só isso, mas eu acho que o sistema COFECRE, com 1 milhão e 200 mil profissionais, com a quantidade de entidades que são vinculadas ao sistema, uma carga de, vamos dizer assim, ter uma capacidade fenomenal de alavancar as questões do desenvolvimento do nosso país. Porque pode estar junto com federações, pode estar junto com associações nacionais, pode se juntar, tem que se juntar e de uma forma harmônica, estar lutando pelos interesses de todas as nossas categorias profissionais. Dos estudantes aos recém-formados, aos que estão no mercado, dos públicos, privados, autônomos, empresas. Eu acho que nós não podemos deixar ninguém de fora, porque na hora que não se vê o sistema com esta obrigação de trazer para a sociedade os profissionais realmente fazer a fiscalização do exercício profissional, e nessa prática da fiscalização do exercício profissional, nós estamos alinhando todos esses procedimentos que vão fazer com que o corpo desses profissionais em todos os estados brasileiros estejam se qualificando para que realmente nós possamos estar cobrando, nós possamos estar conhecendo o sistema confiacréa e mútua, porque isso para mim é uma das piores coisas, é a maioria dos profissionais hoje não poderem abraçar por não conhecer o sistema confiacréa e mútua, está certo? Então, nós mais uma vez queremos afirmar esse compromisso, queremos fazer mudanças nesses aspectos, e estamos aí com as nossas propostas para fazer com que muitas coisas aconteçam, porque eu acho que eu tenho uma capilaridade assim, tenho bons relacionamentos com entidades nacionais, com conselheiros federais, com coordenadores de câmara, já desenvolvi muitas ações em nível nacional, mesmo como representantes de entidades aqui no estado do Ceará, quase 12 anos como presidente vice, como diretor... Eu vou lhe apartear só para lhe dizer, doutora Tereza, doutor Jorge, que entramos nos cinco minutos das alegações finais, e a temática é livre, pode ficar muito à vontade. Tá, então eu peço aqui, Jorge, eu queria só concluir aqui as nossas propostas, que é o seguinte, nós temos propostas voltadas para a questão do... Eu já falei, né, do CREAS, da valorização profissional, da mulher, nós estamos pensando muito na questão da empregabilidade, de poder realmente ver essa questão das capacitações voltadas realmente para os profissionais, e não somente, mas também está interagindo nas agendas parlamentares. Nós temos, assim, uma infinidade de projetos de leis, de PECs, que são projetos de emendas da Constituição, tudo que vão impactar o nosso sistema com a FECREA. Temos também uma visão, assim, que queremos estar fazendo proposições para mudanças, no próprio é mútuo, como eu fiz uma, que foi a mútuo a financiar energias renováveis. Nós trouxemos também, hoje foi aprovada no CNP, uma proposta nossa, que são as equipes multidisciplinares nos módulos do programa de saúde da família, isso foi aprovada, eu levei para o Ministério das Cidades, e agora nós tivemos essa aprovação dessa medida, que é o quê? São equipes que vão trabalhar não só com a lei 11.888, que é de assistência técnica, mas também os municípios brasileiros, que são 5.570 municípios, e não tem, na maioria deles, profissionais da área tecnológica. Queremos realmente poder estar atuando de forma positiva numa política de comunicação. Essa não é simplesmente campanhas, nós precisamos ter algo permanente, algo consistente, que, por exemplo, nós precisamos ter um senso profissional, que, inclusive, eu tive a iniciativa de levar essa proposição também para o Confer, foi aprovada no Colégio de Presidentes, e essa proposta se transformou numa proposta nacional, contratar uma empresa e depois ela não foi para a frente. E nós vamos lutar também por isso. Porque como é que nós podemos falar dos profissionais, se nós estamos em todos os lugares, nós estamos, como nós citamos aqui, na iniciativa privada, no setor público, como autônomo, como empresários, como empreendedores, hoje pequenos empreendedores, e o sistema confecano nos conhece. Então, esse é o ponto, que eu acho assim, é o ponto de partida. E, como conselheiros, nós prometemos, nós nos comprometemos, porque eu acho que esse é o nosso compromisso, desde o início, quando firmamos essa chapa 2, e queremos convidar todos os profissionais para votar no dia 30 de outubro, na Tereza Neumann e Jorge Barreto. Isso. Eu só para os minutos, um minuto final aí, para vocês terem ideia, a capacidade da Tereza não ter como discutir, né? E apenas eu queria dizer o seguinte, que o diferencial, fora essa capacidade, é que toda a ação da Tereza, é lógico, eu como suplente, eu vou saber, nós vamos discutir, e vamos passar para os interessados também, para que discutam conosco isso aí. Jorge, nós vamos fazer um trabalho, Brasília e Ceará, está certo? Isso é a nossa certeza. Porque até hoje, o que eu sinto é o seguinte, como observador, que nenhum, nenhum até hoje, repassou todos os projetos, todas as ações para as entidades, para as classes que realmente necessitam dessa observação. Mas é para isso que nós estamos aqui, Jorge. Nós estamos aqui para fazer o diferencial, nós estamos aqui para, nós estamos propondo mudança, nós queremos ver um creme a Ceará, caminhar, alavancar, não retroagir mais, nós queremos poder abraçar, porque o conselheiro federal, ele está lá, ele está representando o Estado, mas ele vai estar trazendo temas, trazendo ações, trazendo coisas importantes para o CREA Ceará, para que o CREA, que tem esse trabalho. Doutora, bem, o tempo, nosso tempo acabou, nós agradecemos a engenheira eletricista Tereza Neumann Santos de Freitas e ao engenheiro eletricista Jorge Alberto Marreto Rebouças, que compõe a Chapa 2, que concorre no próximo dia 30 de outubro às eleições para considerar uma modalidade de engenharia elétrica. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Obrigado.